Porque tem momentos que as nossas forças, elas nos abandonam. A esperança nos abandona. As possibilidades nos abandonam. E os amigos, nem se fala. São os primeiros. Gente que você pensava que era teu amigo, gente que você pensava que te queria bem, gente que você pensava que estaria contigo em toda e qualquer situação, no primeiro empecilho te deu as costas. Tem gente aqui que enfrentou a rejeição até dentro de casa. Por pai, por mãe, por parentela. Gente aqui que entende o que é uma dor de uma rejeição, entende o que é a dor de um abandono, entende o que é passar por esse tipo de coisa. Aí papai tá dizendo pra você, olha aqui. E talvez você tá aí se sentindo sozinho, porque até mesmo a família te virou as costas. Mas olha o que papai fala pra você nesta hora. E se é pra você, vai confirmando com teu amém aí nos comentários. Deus tá dizendo pra ti, ainda que uma mãe que amamente o seu filho esqueça dele, e todavia eu não me esquecerei de ti.